Nem eu nem querer, como é bom te ver É ruim demais a falta que tu faz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Cacabum, 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 cacabum Cacabum, 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 cacabum Cacabum, 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 cacabum Cacabum, cacabum, cacabum Nem eu nem querer, como é bom te ver É ruim demais a falta que tu faz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Cacabum, 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 cacabum Cacabum, 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 cacabum Cacabum, cacabum, cacabum Embolo, cacabum, cacabum, cacabum e cacabum Nem querer, como é bom te ver É ruim demais, a falta que tu faz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Que é capaz Ficando te, 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 te Bola e vai